Essa venda ilegal de linhas cortantes cresce muito agora nas férias. O uso do material é proibido e pode matar quem não tem nada a ver com isso. Julho chegou e com ele as férias escolares. Temporada de muita diversão e também de preocupação com as linhas com cerol, linhas chilenas, indonésia e outras que cortam e que são usadas em pipas, arraias e papagaios. O alerta é antigo, mas o perigo é constante. Muita gente ainda não se deu conta que essas linhas podem matar. Essas imagens feitas pelo próprio dono do carro mostram o que uma linha foi capaz de fazer com a lataria do veículo. Dá uma olhada nessa linha de cortante que fez aqui no carro. Olha aqui. Ela cortou o carro. Olha, olha. Se o motorista ficou assustado, imagina o motoqueiro, que é mais vulnerável. O Eder, por exemplo, de segunda a sexta-feira, ele trabalha como auxiliar de escritório e usa a moto para isso. Ele diz que já está se programando para colocar as antenas de proteção contra as linhas. Na hora de começar a colocar a anteninha para proteger a vida. Já pensou sobre esse risco hoje? Não, hoje não. Mas eu já estou em mente de, daqui a mais uns dias, colocar. De 2009 até agora, oito pessoas perderam a vida por causa de linhas cortantes. Para evitar novas vítimas, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia realiza a 15ª campanha com o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos causados por essas linhas proibidas. Temos os anjos da Guarda que estão fazendo palestras com as crianças, conscientizando as crianças, as famílias, para que elas não usem essa questão do cerol, porque o cerol, muitas vezes, na maioria das vezes, mata e traz danos horríveis à vida humana. Então nós queremos que sim, conscientizar, temos 100 viaturas à disposição da população goianiense para trazer essa segurança à população. Em Goiânia, há duas leis que proíbem o uso dessas linhas. Uma é municipal, a outra estadual, e proíbem não somente a utilização, mas também a comercialização e fabricação. A Guarda Civil Metropolitana destinou 105 carros na operação em Goiânia. Todos os anos foram de muito trabalho para a GCM. Em 2018, foram 120 apreensões. 2019, 159. 2020, no auge da pandemia, foram 289 apreensões. 2021, 124 casos. 2022, 82 ocorrências. E em 2023, foram 31 até maio. Os bairros de Goiânia com mais registros de ocorrências relacionadas a uso de linhas proibidas são Jardim Novo Mundo, com 5,5% dos registros. Setor União, com 3,79%. Já os setores Parque Ateneu, setor Pedro Ludovico, Jardim Guanabara, Residencial Goiânia Viva, setor Sudoeste, Conjunto Vera Cruz, Vila Fim Social e setor Morada do Sol, também estão no mapa do desrespeito com o próximo com o uso dessas linhas. A campanha vai até o dia 1º de setembro. Os materiais que forem apreendidos e as pessoas que estiverem usando ou vendendo as linhas cortantes serão levadas para a delegacia e assinarão um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO.